Uma boa notícia para os moradores de São Paulo. A Prefeitura anunciou nesta terça-feira parcerias com empresas da área da tecnologia médica. A medida vai permitir que o atendimento seja agilizado na rede municipal de saúde. O valor total de mercado das doações é de R$ 3.332.006. São doações de três naturezas. Uma primeira, comodato, que é o empréstimo de equipamento. Uma outra, através da doação de equipamentos. E o terceiro é a prestação de serviço. A Siemens e a Trukvan, por exemplo, estão disponibilizando uma carreta equipada com tomógrafo de última geração, capaz de realizar, em média, mil exames por mês. O empréstimo será feito inicialmente pelo período de quatro meses. Este serviço começará a funcionar a partir de 15 de maio e o primeiro local a recebê-lo é a Arena Sul, em Santo Amaro. Além deste empréstimo, as empresas estão doando serviços de manutenção de aparelhos variados, como os de raio-x e ultrassom. A Siemens e a Trukvan, por exemplo, estão disponibilizando um projeto de serviço de manutenção. A T-R-1. A T-R-1. A T-R-1. A T-R-1. A T-R-1. A T-R-1.